Betinho material de construção, do Alicerce ao acabamento, o Betinho tem uma loja que busca cada dia inovar em seu estoque para oferecer a você o que há de melhor em areia, tijolos, brita, cimento, argamassa, revestimentos diversos, metais, louças e acessórios, variada linha de tinta. No Betinho você encontra peças, acessórios para bicicletas, máquinas de utilidades na construção, materiais hidráulicos e elétricos e muitos outros. Betinho material de construção, venha construir com a gente, Avenida Braulir Marcelino do Prado, 292 Centro Fervedouro, telefone 3742 1585.